Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline Onde já começou a pegar fogo, cara, coisa linda e os bombeiros já estão na atividade aqui, ó Bombeiro já está na atividade, hein velho? O bagulho aqui, a cidade já está bem organizada Vocês podem ver galera, aqui mudou um pouco, né galera? Eu resolvi estar mudando porque fazer uma cidadezinha onde teremos o sistema aqui Por exemplo, essa rodovia, ela é pista única, ela só vai para cá e a outra só vem Então quer dizer, automaticamente eu fiz aqui um sisteminha aqui, ó galera, para vocês darem uma olhada aqui Aqui, ó, pista única de duas faixas, tá? Para não causar congestionamento tão grande assim Logicamente que alguma coisinha vai ter, sempre vai ter um congestionamento, mas a gente fez uma dividida bem bacana aqui Chegando aqui embaixo, aqui ó, aqui a parte de baixo eu fiz aqui só vai, tá ligado? Só sobe, né? E aqui só desce também Ah, mas metralha, avenida inteira? Não Vai ter alguns pedaços que vai e vem aqui para dar acesso, né? A outros tipos de coisa aqui, no caso Mas vamos lá galera, aqui ó, eu dividi na área industrial, né? A área industrial está aqui na parte de baixo Aqui, logicamente que está próximo das residências, mas eu não poderia deixar de estar colocando aqui, ó Eu precisava colocar Temos a captação de água aqui bem mais estruturada, tal, o sistema é bem mais da hora E temos aqui, ó, novos bairros se formando, galera, olha que bacana a casa se formando Novos bairros aqui com área verde, tudo bonitinho e tal Sistema aqui, uma rotatória bem bacana aqui, ó, onde podemos ver que essa rotatória ela dá para dois bairros aqui, ó Um bairro aqui, outro bairro aqui, tá? E também que sai para a pista Só que esse sistema aqui da pista não ficou legal, porque ó, dá uma olhada A curva que o camarada tem que fazer, então o correto seria ser uma coisa mais suave Mas o pessoal que está vindo da pista de lá para cá, ó, ele tem acesso aqui, ó Ele consegue vir por aqui, tá? E vem aqui na rotatória, ele escolhe tanto ir para o bairro aqui do lado, o novo bairro E também sair para a pista, para a marginal, tá? Ou como ele também pode ir para o outro bairro lá na frente, ó Um novo bairro que está se formando aqui também E a cidade, galera, está gerando uma renda até razoável, tá? Eu fiz aqui o sistema comercial, o sistema residencial Nossa, cara, já tem residências aqui precisando ser demolidas Então vamos demolir Qual mais aqui? Vamos demolir, beleza Já demolimos algumas aqui Temos aqui o lixão, tá? E também temos aqui o sistema de incineração Onde já colocamos um do lado do outro E eles montam a firma bem em cima do lixão, cara Dá uma olhada, é coisa linda Dá uma olhada Os caras montam tudo aqui, não estão nem vendo Aqui é o sistema de incineração, onde também nos gera energia, né? Vocês podem ver aqui, deixa eu ver Vou mostrar aqui para vocês, ó Eu coloquei isso daqui, ó Usina de carvão Que no caso é para incinerar o lixo aí e tal Desculpa, galera É isso aqui que eu coloquei aqui, ó Incinerador, eu coloquei aqui, tá? Mas Só que eu não consigo colocar mais, não sei porquê Eu tenho tudo, dinheiro, eu tenho leve, eu tenho tudo Mas não deixa eu colocar, ó Eu não sei se tem um limite Se existe um limite E coloquei um hospital Um hospital mesmo, galera Não foi uma clínica médica, não Coloquei um hospital Na cidade, tá? Para estar melhorando aí a situação Logicamente Que essa parte aqui é uma parte Também De vilas Dá uma olhada aqui para vocês verem Ó, vila Mais casas se formando, tá? Então, quer dizer, está bem bacana a cidade A cidade, ela está começando a tomar vida, né? Então O que eu resolvi fazer? Resolvi estar comprando a outra parte aqui do lado Vamos ver Eu vou mostrar aqui para vocês, ó Áreas Tá vendo, ó Eu comprei duas áreas, ó Temos duas áreas aqui, tá? Só que eu estou querendo comprar essa parte aqui, galera Para fazer sistema de cais, né? Vamos ver quanto que custa essa área Sete mil e quinhentos Quer dizer, se eu comprar essa área Eu posso fazer um sistema de ilhas Um sistema turístico, né? Que seria bem bacana Ó, área adequada para a construção de trinta e cinco Trinta e cinco por cento a preço de sete mil e quinhentos, galera Então O que eu posso dizer para vocês? Está bem bacana isso daqui Eu acho que eu vou comprar aquela área Vamos lá Vamos comprar essa área aqui Vamos dar uma olhada aqui Qual que é a área, galera? Qual que é a área aqui? Espera aí, vamos ver Deixa eu ver aqui A área que eu vou comprar É essa área aqui, galera Essa área aqui eu acho bem bacana Deixa eu... Eu vou comprar aqui, galera Vamos comprar Pronto, já compramos a área ali, ó Já podemos estar fazendo aqui Dá para vir estar pegando e jogando aqui, ó, galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu vou colocar uma faixa Deixa eu ver aqui Vamos colocar estrada de seis faixas Vamos ver aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui, ó Pronto Será que pegou lá? Não pegou, galera Eu preciso pegar aqui, ó Só que vai demolir lá as casas, cara Eu não quero demolir as casas Deixa eu ver aqui Acho que aqui não vai demolir nada, não, galera É, aqui não vai demolir nada, galera Eu vou fazer uma estrada de seis faixas aqui Vocês podem ver Tá? Vou fazer aqui, ó Pra ser a ponte Dá uma olhada aqui, ó Já podemos olhar aqui que já temos a nossa Interestadual Interestadual não, né, galera? Uma faixa aqui Só o pontilhão pra ficar mais bonitinho, tá? Aí depois já tem a outra estrada aqui, galera Olha, dá uma olhada E aqui, galera O que nós vamos fazer? Vamos ver o que, ó Área aqui Vamos ver Área de pesca, galera Excursão de pesca Vamos ver aqui Aluguel de jet ski Que eu acho que seria bem bacana Colocar um sistema de jet ski aqui Só que o preço é 12 mil Nós não temos dinheiro Pra estar alugando Aí eu tenho que fazer Estradas, né, galera? Que sem estrada não vai dar pra gente estar colocando Então vamos fazer aqui, ó A partir daqui Deixa eu ver aqui Eu vou colocar aqui, ó Porque vai ser a área de recriação De jet ski, galera Deixa eu colocar aqui Aqui Pronto Já temos aqui uma parte Aqui também Deixa eu Eu acho que eu vou fazer um pouco mais assim, ó Galera, ó Pra ficar um pouco mais Diferente Vai ficar meio diferente aqui Mas tudo bem, galera Não dá nada, não Pronto, galera Aqui vai ser a área Onde é que eu vou colocar A parte de jet ski Parte de motores Como é que eu posso dizer? A parte recreativa, galera A parte onde nós vamos colocar Todo mundo pra curtir aqui, tá ligado? Pescaria, essas coisas Então vou estar fazendo aqui A nossa Nosso sistema aqui Vou colocar Força, água Essas coisas por enquanto não, tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar mais aqui Do lado aqui Pra gente pegar aqui Essa parte Pronto, galera Vou deixar assim por enquanto Depois a gente começa A fazer o resto Por que, galera? Isso daqui Deixa eu dar uma melhorada aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu vou melhorar Melhorias, galera Vamos lá Vamos ver se dá pra dar uma melhoria aqui Aqui eu preciso Isso, ó Sistema de duas faixas, tá? Pra ficar bem bacana Lógico que vai formar Um congestionamento do caramba aqui Mas tudo bem E depois, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que que é isso aqui Estábulo Estábulo pra cavalo No caso aqui Eu acho que é Beleza Vamos lá aqui Pier restaurante Nossa, pier restaurante Seria bacana Marina Tá? Aluguel de jet ski Escocais De pesca, galera Só que a gente precisa de grana, galera Deixa eu ver se eu tenho grana aqui Se eu tenho como fazer empréstimo Qualquer coisa a gente faz empréstimo Pagar agora Vamos fazer empréstimo 20 mil aqui E vamos colocar O aluguel de jet ski Marina Vamos lá Vamos ver Porto especial com Ancadouro Apreciação de iates E pequenos barcos Não, isso aqui não seria bacana Pier restaurante, galera Esse pier restaurante Olha lá Restaurante Panorâmico Construído em cais Sua localização Exclusive oferece Uma vista impressionante Do mar Tá, beleza Só que a gente precisava Jogar aqui, galera Aqui o pier E não lá Tá? Porque se eu jogar aqui Eu teria que jogar Mais pro canto Então vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Aluguel de jet ski Vamos colocar um sisteminha Aqui de jet ski Aluguel de jet ski É, ele vai ficar aqui Aí depois a gente coloca Beleza Beleza, galera Agora precisamos Colocar uma Uma faixa Aqui pra ele, né Deixa eu ver aqui Beleza Vamos lá Não, melhorias não Eu quero Olha lá Tava pedindo Tava pedindo faixa Aqui, cara E aí Tava pedindo faixa Aqui Deixa eu ver Vamos lá Vamos colocar aqui Deixa eu ver se dá Pra pôr aqui, galera Tá precisando De asfalto Aqui, galera Vou colocar Vamos ver se dá Pra pôr mais Asfalto Aqui Tá falando Pra pôr asfalto Aqui, cara Deixa eu ver Se dá pra pôr Aqui Ou eu tenho que colocar Desse lado Aqui, galera Só vou fazer Um teste Tá Só vou fazer Um teste Só pra ver Ó, não dá Pra pôr aqui Galera Olha lá Não dá pra pôr Se eu colocar Aqui Ele tá pedindo Pra pôr Energia Pôr Estrada Pôr tudo Aqui, cara Deixa eu ver Aqui Vamos ver O que que dá Pra gente fazer Vamos lá Via de acesso Autoestrada Não Aqui seria No caso Uma autoestrada Galera Vamos lá Pera aí Vamos ver aqui É, aqui também Não dá, cara Mas eu coloquei Aqui o negócio Aqui O pier Deixa eu ver aqui Vamos ver se dá Pra relocar ele Vamos lá Pera aí Vamos lá Vamos relocar ele Colocar ele Em outro lugar Aqui Construção Tá, beleza Tá, ótimo No caso Ele teria que Por aqui Galera Só que daí No caso Vai ser um custo Um custo Meio violento Ali, galera Mas eu coloquei Ali a autoestrada Ali, galera Depois a gente vê Depois a gente vê O que que tá Tá faltando água Aqui? Por que, cara? Galera A cidade Tá, tá, tá Indo Mas tá faltando água Eu acho que eu vou pegar Olha lá Tá insuficiente Água Então eu vou ter que Colocar mais um Sisteminha aqui De De captação De água Deixa eu colocar Aqui também Porque aqui Pelo menos A gente já tem Energia Vamos lá Vou colocar aqui Então aqui Beleza, galera Galera, eu acho que agora Vai diminuir Ali o sistema De água Deixa eu ver aqui Vou puxar a água Daqui também Puxar a água Daqui Colocar aqui No cais Aqui Só um pouco De água Vou colocar Mais água Aqui Mais aqui Galera A gente precisa Fazer o sistema Aqui Deixa eu ver aqui Colocar aqui também Galera Vou colocar aqui Agora tá faltando Energia Vamos colocar Energia aqui Eu vou colocar Já um Um sistema Aqui Daí ele já vai Pegar Já vai dar Energia Aqui Galera Vou colocar Aqui no cantinho Aqui Eu acho que é Pra pegar Aqui Vamos ver Se vai dar Aqui É, a energia É pra tá Pegando aqui Galera Vamos ver A hora que ligar Só que tá faltando A via Aqui Cara Ele não tá Deixando Eu colocar O asfalto Aqui Cara Eu acho Que eu vou Relocar Tudo aqui Cara Porque aqui Ficou meio alto Eu acho Que é por causa Disso Ficou meio alto Aqui galera Eu vou Relocar ali Tá ligado Vamos lá Vamos relocar Vamos colocar Aqui pra ver Eu acho Que eu vou Relocar aqui Galera Só pra ver Beleza Agora eu vou Pegar Vou colocar Uma faixa Aqui Acho que agora Foi galera Olha lá Agora foi Agora tá funcionando Bacana O nosso sistema Aqui ó De aluguel De jet ski Tá ligado Tá funcionando De boa Já tem o pessoalzinho Aqui Logo logo Já vai começar A vir aqui Pra alugar Tá Deixa eu ver aqui Agora vamos ver Energia Galera A gente precisa Pôr energia E Colocar só um sistema Turístico aqui Tá ligado Eu não quero nem fazer Nada de diferente Aqui não Vou colocar aqui ó Vai ser tudo Turístico aqui Barzinho Lanchonete Essas coisas Entendeu Vou colocar aqui Pronto Pronto Energia Não tem um ponto De energia ali Pra mim tá Religando Se não dá pra Me religar ali Cara Vamos ver aqui Beleza galera Eu liguei direto Ali Agora o que que eu vou fazer Eu vou pegar Vou colocar A parte De De área Área verde Parque Essas coisas aqui ó Tem um parque Que já dá pra gente Colocar aqui ó Um parquezinho aqui Beleza O parque aqui Agora pra gente Tá curtindo Deixa eu ver O que que tá faltando Mais Praça de árvores Tá faltando energia Por que cara Olha a energia Aqui do lado Velho Olha o cara Aí velho Tem energia aqui Mano Aí velho Liga aí Esse negócio aí Cara Deixa eu ver Aqui vai ser mais Uma área aqui Deixa eu ver Mais o que Preground Pequeno Aqui ó Galera Vou colocar mais um Preground Pequeno Aqui Beleza Aqui vai ser Uma área industrial Um industrial Não Comercial Não galera Como é que chama Uma área de lazer Tá Caraca O que que tá acontecendo Aqui velho O que aconteceu Velho Não 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 Esgoto Não Cara O que que tá acontecendo Deixa eu ver O que que tá acontecendo Cara Ah tá Eu não liguei A parte de esgoto Ali Cara Deixa eu colocar Mais uma parte Aqui Deixa eu colocar Mais um Aqui Beleza Agora O que que eu vou fazer Vou ligar Aqui a parte Do cano Aqui Vamos ligar A parte do cano Aqui Vamos ver O que que pega Aqui galera Não Não é aqui Não É aqui Cara Não 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 Espero que funcione Agora galera Pessoal aqui Tudo precisando De esgoto Aqui Eu dando Mancada Aqui Cara Deixa eu Religar Aqui Também Ó Eu acho Que agora Tá certo Galera Ah Agora foi Ó Parte de esgoto Tá funcionando De boa Olha lá Tá funcionando É pra tá funcionando Cara Cadê a ligação De esgoto Já deu certo Deu certo Galera Deu certo Estamos aí Com tratamento De água Agora 100% E galera Vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se deixa Aquele like favorito Não Deixa o like Deixa o like favorito E a nossa área industrial Industrial não Comercial Aqui já tá ficando chique Logo logo A gente vai tá Eu vou pôr um pouquinho De casa aqui Galera O área comercial Zona de baixo Comercial De baixa densidade Aqui Eu vou colocar Aqui nessa área Aqui Opa Deixa eu ver aqui Beleza Vou fazer isso aqui Galera Que fica mais rápido Pronto Área comercial De baixa densidade Aqui Beleza Já terminamos aqui Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe aquele Deixe O seu gostei Metralha tá meio apavorada Deixa o seu gostei Tamo junto É nóis Valeu E mais uma área aqui galera Pera aí Vamos colocar umas casinhas aqui Casinha aqui Ó Casinha Pronto Vai ter casinha aqui Casinha aqui no canto Beleza Valeu Metralha Gamer Tchau Tchau Obrigado.